Vou dar uma olhada no meu filho e vamos ver o gado, José Antônio. Pois não, senhora. José Antônio. Senhora. Ai, José Antônio. Está tudo bem? Senhora. Senhora. Prima, o que você tem? O que houve? José Antônio, o que houve? Eu não sei. Eu acho que teve uma insolação. Ela está muito gelada. Chama o médico. Chama o médico, Esther. Prima, o que você estava fazendo? O que você tem? O que aconteceu? Chama o médico, por favor. Me levanta aqui, José Antônio. Sim, claro. Me ajuda. Calma, tá? Nós vamos levar você para o... Polícia, você tá... Não, não, não. Você chama o médico e o José Antônio me leva até o quarto. Com cuidado, tá? Por favor, tenta se acalmar. Eu vou chamar agora. Tá. Devagar, calma, senhora. Isso, vem. Pena que eu não sei onde o Miguel está para avisar. A Lúcia está mal. Eu já tinha avisado. Ela está se matando de tanto trabalhar. O bebê está morto. Santo Deus. Nós temos que avisar o Miguel. O que disse? Não, não. Nada. Nada, prima. Eu ouvi muito bem. Meu bebê está aqui dentro. Mas está morto. Mas está morto. Por nada no mundo, o Miguel pode ficar sabendo. Senhora, por favor, tente se acalmar. Eu não vou permitir que a Esther ligue para o meu marido. O que estão querendo? Que o Miguel sofra mais? Eu vou enfrentar essa dor sozinha. Nem que eu morra. Vocês vão avisar a ele. Vocês ouviram? Nem que eu morra. Tudo bem, Lúcia. Vai ser como você quer. Mas, por favor, tenta se acalmar. Eu vou ter que intervir o quanto antes. Vamos ter que levá-la para algum hospital? Levaria muito tempo para chegar. Felizmente, eu trouxe tudo o que preciso. Então, vá em frente, doutor. Prepare uma mesa onde eu possa deitá-la. Ofélia, prepare a mesa de massagem, por favor. Agora mesmo, senhorita. Eu vou pegar a minha maleta e as coisas que eu preciso. Vai ser uma coisa simples, prima. Por favor, se acalma. Espero que sim. E quanto ao Miguel? Quer que eu ligue para ele? Não. Mas, Esther, se por acaso eu morrer, só peço que ele não venha, porque não quero que peguem ele e levem para a cadeia. Não quero. A culpa é toda minha por tudo o que aconteceu. Não, prima, não diga isso. Você só confiou em alguém que não devia. Deus me castigou, Esther. E eu não quero que o Miguel me despreze de maneira nenhuma. Eu não quero que o Miguel me despreze mais. Por eu ter perdido o nosso filho. Por favor, eu estou pedindo. Fica calma. Você precisa de todas as suas forças, Lúcia. Eu não vou fraquejar, Esther. Não posso fraquejar, porque eu tenho que provar para o Miguel que eu o amo. Que eu o amo mais do que qualquer coisa nesse mundo. Me ajuda, Esther. Me ajuda, por favor. Ofélia. Estou aqui. Acabou tudo. Sim, senhora. O que era? Uma menina. Coitadinha da minha filha. Morreu por minha culpa. Não, não diga isso, patroa. O que fizeram com ela, Ofélia? O que fizeram com a minha filha? Mas o que podíamos fazer se já estava sem vida? Enterraram ela aqui na fazenda? Nós foi o que fizemos exatamente, prima. Sabia que ia querer que fizéssemos isso. Por que ela morreu? Nós não sabemos. Colocaram uma cruz, não é? Claro. E sabe o que eu penso em fazer? Cultivar uma roseira ali onde a enterramos. Assim o seu corpinho se transformará nas mais lindas rosas. Vem cá. Lúcia, vai, por favor. Para de chorar. Pensa no seu filho que tanto precisa de você. É outra coisa que o Miguel não vai me perdoar, Esther. Não se culpa tanto. Talvez até o filho ou a filha dela seja saudável e forte. Não fica pensando na Maricruz. Você também tem um filho. Mas só que eu queria esse. E era uma menina. Uma menina, uma filhinha do Miguel e minha. Outro fruto do nosso amor. Íamos ter um casalzinho. Que te querem conquistar. Outro fruto do nosso amor. Outro fruto do nosso amor. Outro fruto do nosso amor.